É, moreco, sou eu. Então, tô ligando pra confirmar, acho que vai sair hoje mesmo. Não, ok, daqui uns 30, 40, 30 ou 20 minutos eu tô chegando aí, então. Me espera, ok? Fica bem cheiroso porque hoje a gente vai fazer a melhor luta labial de todos os tempos. É, uma luta labial daquelas que traga o fôlego. É, gata, eu tô esperando aqui, vou tomar banho agora, me arrumar e passo aí correndo, ok? Ok, quem é a periquitinha? E periquitão fof... Quem é a periquitinha de Luiz? Quem é a fofucha? É a jantara, quer dizer, jantar. Eu sei que você não gosta do seu nome, mas enfim. Tá ok, vou me arrumar. Ok? Desliga. Não, como assim desliga eu? Não, desliga primeiro você. Não, eu tô falando, desliga primeiro você. Não, desliga você, fofa. Desliga você, amor. Vai, periquitinha, desliga. Não, eu não vou desligar. Eu não vou desligar. Ok, então no... Faz o seguinte, no 3, no já... No já, é, a gente desliga. Igual, hein? Ok, vamos lá. 1, 2, 3, já. Eu não tô desligando a minha cara, não. É sério isso, sou nojenta. Sou escrota. É escrota. Nojenta, vai sem ferrar. Entendeu? Sou corna. Vai se ferrar, desligando a minha cara. É brincadeira. Pra gente passar 9 horas falando isso, você desligou a minha cara. Por aí. Ai, não. E agora que a cobra vai fumar. Oi. Oi, Janjan. Você escutou? Ah, você quer acabar? Ah, então acaba. Vamos acabar mesmo, tá dando certo? Né, Jandara da Conceição? É, Jandara da Conceição. Não, você não gosta do seu nome? Aí é que eu falo. Jandara, Jandara da Conceição. Linda. Nojenta, escrota. Escrota. Ah, então vamos acabar. Tava dando certo mais não, entendeu? Socorna. Jandara, Jandara da Conceição. Quem, quem o mundo tem o nome de Jandara? Jandara, Jandara, Jandara. Jandara, aê, Jandara. Jandara, Jandara. Vai se ferrar, ok? Tchau. Droga, cara.